A repórter é Sol Lago, né? Sol Lago, a repórterzinha pequenininha, mas grande no cérebro e na maneira de fazer jornalismo, né Sol? A Sol foi ver o nosso Mercado Central. Veja como o nosso programa, ele vai trabalhar em cima das nossas raízes, cara. Isso aqui é bonito, você conhece a primeira sua história. E a repórter foi lá e nos mostra os sabores e histórias do Mercado Central, que é uma história linda do nosso Maranhão. Sol, brilhe aí na TV para o povo se bronzear, Sol. Vamos lá, joga no ar. Diversidade é pouco para descrever a infinidade de produtos encontrados aqui. A antiga feira foi construída no século XIX. Na década de 30, chegou a ser demolida e construída outra vez. Além de frutas e verduras, comuns em qualquer mercado, nessas bancas se encontra muito mais. Comidas regionais, plantas medicinais e ervas. Hoje, mesmo em meio aos problemas de estrutura, o local preserva o talento e a disposição de uma gente que viu isso tudo crescer. Dona Dilsa é uma delas. Mel de cana, manteiga de garrafa, azeite de coco, bebidas como tiquira e catuaba. De tudo, ela tem um pouco. A banca herdou do pai, assim como o conhecimento sobre os produtos. Tem que ir de geração a geração. Depois passa para os netos, tem uma netona ali sentada, tem mais outro neto que já está vindo também aqui, trabalhando. Eu já vou informando, ensinando tudo o que eu sei fazer, tudo o que eu sei resolver, já estou passando para eles. Nos restaurantes, as mulheres dão conta de um cardápio bem variado. A comida é feita ali mesmo, aos olhos do cliente, que é a prova e tem suas preferências. É, o macotá é o preferido do povo. A cozinheira, com 30 anos no local, gosta do que faz e dos diferentes públicos que atende. Gente de altas rendas, de baixas rendas, né, vem todo mundo. Aqui o mercado é frequentado por todas as pessoas. Eu venho lá de casa com o meu macotá aqui. A viagem, os quatro reais, vale a pena. Pagar de vão, né, vale a pena. O espaço abriga cerca de 400 estabelecimentos, onde são comuns, produtos curiosos e diferentes. Você já ouviu falar, por exemplo, em couro de cangula? Seu agueto esclarece, inclusive, para que serve o produto. O couro de cangula é para asma e para dor remática. A gente garra ele, corta ele, torra e bate para virar o pó. Depois do pozinho que a gente faz o chá. Aqui nessa banca tem bebidas para todos os gostos. Elas vêm de vários municípios do Maranhão. Mirador, Brejo, Santa Quitéria e Anapurus. As bebidas são curiosas, porque vêm com recomendações para os familiares. Essa aqui, por exemplo, para os cunhados. E essa outra aqui, que é a mais procurada para dar de presente. A mansa sogra, que o genro compra bastante para levar para elas aí. Agora não sei para quê, né? Funciona mesmo? A mansa, a mesma sogra? A mansa, basta tomar as 10 dosagens que vai embora. Legal, senhor. Parabéns. Gente, que matéria bonita. Coisas nossas, né? Nossas coisas. Coisas da nossa cultura, da nossa raiz, geral. Calma, ouve o poquinho. Eu quero gozar. A vida é com você.